E aí, tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker Achando o caminho, fazedor de reis Vamos lá, nós chegamos no Temple of the Elk Vamos ler umas paradas sobre os personagens aqui, que eu achei interessante Ragongar, Scrappy Mage É melhor não ficar no caminho desse cara Longos anos passando como escravo, fizeram ele meio temperamental Um golpe de espada e um feitiço pode não atingir só os seus inimigos Mas qualquer um que passar no caminho dele No entanto, para aqueles que são aliados Eu não tenho certeza se ele tem muitos amigos Ragongar gosta de beber e é um bom companheiro Ok Octavia Uma amiga confiável Nós salvamos Octavia e o amigo dela, Ragongar Das garras gananciosas daquela liga dos técnicos Que foi uma bela de uma luta Preciso dizer, a jovem dama feiticeira se juntou a nós Por pura gratidão E nos ajudou a trazer a felicidade e liberdade às terras roubadas Ela é Ela é a irmã de batalha que eu sempre sonhei Caramba Legal Vamos lá Vamos lá Vamos vazar aqui É o seguinte né Deixa eu olhar o mapa Tem lugares para a gente visitar Não tem Old mesa Trail of the... Trail in the hills Tem lugares que a gente simplesmente não visitou Vamos vir para cá Eu vou pegar uns caminhos aqui Dá para vir para cá? Não, a localização é desconhecida Ah, se vocês ouvirem ventiladora É porque o Rio de Janeiro não é para amadores, tá? Os personagens já estão ficando cansados aqui Eu provavelmente vou ter que dormir Vamos continuar para cá antes da gente dormir Ae, vamos vir para cá Vamos dar uma dormida Para descansar um pouquinho Vamos lá Ok, nova linha Eles caminharam sem medo Colocando estilho brilhante em cima de suas cabeças E eles caminharam E eles caminharam Quando eles já iriam chegar em algum lugar, hein? A Lindsay conta umas histórias pra gente, né? Ei, estragou a comida, Lindsay Vamos lá Ae, vamos lá Old mesa Vamos entrar O que será que tem aqui, hein? Não tem ideia Item pra cá não tem Olha, um acampamento Ih, mataram alguém aqui Eita, maluco O que é aquilo ali? Werewolf Caramba, um lobisomem doido Smite Evil Ah, o que esse bichinho faz? Ah, o panda dá moral pra todo mundo Olha que legal Vamos dar bless Não dá pra dar delay no personagem Não dá pra dar delay no personagem Porque eu já ataquei, né? Vamos vir pra cá Ou a gente fica aqui Não, vamos vir pra cá, vai Nossa, o lobisomem vai quebrar a gente na porrada, mano Eita Eita, deu um dano bom na mulher Vamos lá, Amiri Toma, lobisomem Ah, ufa Ah, Octavia Ah, Octavia Vamos utilizar aqui Acid Splash Ah, errou, Octavia Vamos correr pra cá Errou também Ah, deixa eu pensar aqui Ah Vamos usar o Extended Magic Não sei se eu uso um feitiço comum Ou se eu uso um feitiço de fogo Vamos usar o de choque aqui Nossa senhora, toma Caramba, esse personagem é forte demais, galera Esse personagem é muito forte, cara Vamos lá Matei o lobisomem Maluco Foi o Melaco que matou com o Smite Evil dele, cara Deixa eu ver aqui, ó Informações do lobisomem Ele é tamanho médio Tem mais iniciativa É Fighter XP pra caramba Athletics Ah, ele é Athletic Damage Reduction Exceto por Prata Caramba, ele é fraco contra a Prata Legal Offense Ele dá dano de Claw É tudo Claw É tudo Bite E Claw Ele dá dano de Nossa, ele dá os três danos Das três armas Meu amigo Ele é muito forte, cara Se ele tivesse batido mais um pouquinho na vela Ela morria Uma armadura Uma breastplate Rubi Rubi Peraí Peraí, essa armadura é boa? Ela é armadura média É a mesma coisa que a que eu tô Eu vou guardar Eu vou guardar É provável que tenham mais bichos desses espalhados por aí, né? Nada aqui Eu ainda não entendi, galera Sendo muito sincero Essa skill aqui O mago pode conjurar três feitiços por dia Como se eles tivessem sido modificados por Extended Spells Eu não entendi Depois eu tenho que ver como é que funciona direito essa habilidade Ele dropou uma poção de invisibilidade, o bicho ali Será que ela é boa pra... Vou colocar essa mulher aqui Vamos lá Vai que ela precisa um dia usar essas poções pra escapar dos inimigos Ou pra escapar de um marido abusivo, né? We never know Mais loot Olha só, anel, item, poção de reduzir o tamanho Ah, o Reduce Person é uma habilidade que aumenta a destreza Eu achei que ele só prejudicasse o meu inimigo Mas se eu usar na minha range de Octavia ou na Lindsay Eu acabo conseguindo um efeito bom Talvez eu pegue com a personagem Octavia depois o Reduce Person Bom, não tem mais nada aqui Acabou Só tinha um lobisomem aqui Vamos vir pra cá em Trail in the Hills Que eu quero saber o que tem ali Tomara que eu não tenha que dormir, cara Não me trola não, jogo Na moralzinha, jogo Vamos entrar aqui Olha só, cara Vamos salvar aqui Porque esse lugar é esquisito Não é normal, não Ah, tem um chefão pra gente enfrentar em Old Sycamore Aquela caveira É... Sobrenatural Aquele espírito Nossa, mano O que que tem aqui Esse mapa é um pouco parecido com o mapa que a gente já teve, não é? Tem um kobold morto Nossa, tem um bicho aqui Leopardo Caramba Caramba Quanta porrada, cara Ele atacou de novo Vai matar a Valerie Nossa senhora Ele pegou a gente flat footage, né? Que é quando a gente fica... A gente fica com... Despego desprevenido, né? Deixa eu ver aqui os... Os pergaminhos que a gente pode usar nesse bicho Acho que eu vou usar... Eu vou usar o Summon Monster Vamos lá Cachorro... Não dá Droga Pera, não dá? Ah, dá Só que só no próximo turno, né? Tá bom Ahn... Vamos lá Vamos flanquear esse bicho Eu não posso usar feitiço? Ah, não tem ação pra usar Ok Nossa, só dois, cara Nossa, muito fraco isso, doido Muito fraco esse dano aí Não gostei, não Ahn... Deixa eu ver o que eu faço aqui Weapon Enchantment Ahn... Deixa eu ver uns feitiço bão Não tem muito feitiço bão, não Vamos tacar a boleta de fogo aqui Nossa, eu errei fe... Cara, como é que tu erra esse feitiço, meu irmão? Porra Ahn... Vamos lá Nossa senhora Todo mundo erra Tudo... Todo mundo erra Todo mundo vai errar Brincadeira, Bless Ahn... Não dá pra curar Eu até posso tentar curar Mas não vai dar Vamos ficar aqui Vai bater na Amiri, quer ver? Não, bateu na nossa tanque Se ela não tivesse escudo Ela já tava morta, essa mulher Olha o tanto de ataque que o Leopardo dá, cara É um bicho forte Vamos lá Cachorro Pronto Sumonamos um cachorro atrás dela aqui Ahn... Vamos dar Enlarge Person na Amiri Vai lá, Amiri Vai que é tua Extender Magic Fogo Toma fogo Pegou em todo mundo, doido Eu não queria que pegasse em todo mundo, não Toma Vai lá, Amiri Acerta Boa Vou dizer uma coisa, cara Esse inimigo é forte pra caramba, cara Pronto Cura a mulher aqui com Leon Hands Vai lá, Pantera Tá tomando dano do fogo Nossa Nossa, cara Nossa senhora Animais selvagens Ahn... Deixa eu ver Cure Light Wounds Não sei se vale a pena, não Ahn... Scroll Magic Missile Olha Ahn... Vamos bufar a Amiri Com heroísmo Pronto Ter heroísmo vai ajudar mais do que qualquer outra coisa Ó o lobinho Boa, lobinho Aú... Snowball Ah, mano Tu errou Kitavia Tá de sacanagem Vamos lá Wreckongar Não tenho ideia de como esse skill funciona Ahn... Deixa eu ver Eu poderia dar o Burning Hands aqui Mas acho que não vai dar em nada Vamos usar gelo Meu, errei também Ah, tá de sacanagem Toma choque Amiri, dá dano a Amiri Nossa, deu muito dano Será que finaliza aqui? Ah, morreu Caramba Amiri é forte Mas o resto do grupo Vamos lá Lay on hands A mulher fica apanhando pro debuff aqui do cara, mano Ahn... Leopardo Não conseguimos nenhuma pele Olha um arco, cara Um arco composto Será que dá pra equipar na mulher aqui? Dá pra equipar, olha Vou equipar nela Acho que agora vale a pena atacar com arco, não vale? Agora vale a pena dar umas porradas Olha só Esse cinto de destreza eu não sei se vale a pena, sinceramente Ela é rogue Olha, ela é rogue Vou deixar nela Agora que eu me lembrei, né? Ela deve ter... Deve ter algum roll Algum rolamento Que envolve acertar essas magias Vai, tem um... Tem um loot aqui pra pegar Que estranho Eu não peguei isso aqui? Ah lá Eu não tinha pego Estranho Apareceu pra mim, mas eu não peguei Vamos sair por ali, que é onde tava o bicho Cara, tem uns animais nesse jogo Que eu vou te contar, cara Como é que o bicho pode ser tão poderoso? Vamos lá Vamos vir pra cá Eu quero ir pra Old Cicamore Pra gente poder matar aquela criatura lá do episódio retrasado Retrasado não, né? Lá do começo Ah, random encounter Vamos lutar Esses random encounters não tem por que ter medo É tudo fraco Ah lá Um bandido bardo Interessante Ahn Se eu colocar pra dormir logo de cara Não vale a pena, não Vamos bufar todo mundo São dois bandidos bardos São dois bandidos bardos de verdade Tentou me fazer rir Se ferrou Ahn Deixa eu ver Ácido Errei Vamos lá Octavia Toma Toma 13 de dano Eles ficam tentando fazer a gente rir toda hora, cara Ah, droga Ah, droga Não morreu Ahn Valerie Vem pra cá porque você tem Vida, né? Não porque vai dar certo Mas tem tanta vida Que fica aqui, né? Lindsay vem pra cá Gritão Três de dano Ei, botou a mulher pra rir Filho da mãe, hein? Ahn Vamos vim cá pra frente Com o nosso Mago Fogo neles Toma Burning hands, trouxa Vai lá Octavia Tomou um de dano só Que estranho Aê, morreu Ok Umas lanças Uns pergaminhos Vamos pegar, né? Vai que a gente precisa vender Nada aqui Ficar de olho nesses mapas aqui Agora nosso objetivo é simplesmente derrotar o Stag Lord, não é? Em tempo Eu tinha me esquecido disso Ok, vamos lá Vamos voltar pra Old Sycamore É aqui, galera Ahn A gente pode Dormir Mas eu vou salvar antes Eu tenho uma dúvida aqui Será que se eu salvar E a gente deitar pra dormir A gente se ferra A gente recupera os itens Vamos tentar Vamos acampar Eu Aê, recuperamos Parece que a gente recuperou tudo Me parece que a gente recuperou tudo Vamos lá Dá o debuff Dá a bless Me parece que foi recuperado todos os pontos aqui Ahn Eu não sei se a Amiri vai acertar algum ataque Essa luta promete ser difícil Ahn Disrupt Undead Vamos lá Ih, não dá pra atacar não Droga Ahn Vamos lá Ahn Teria como tacar bola de fogo aqui? Teria Mas eu vou acertar minha amiguinha Ahn Vamos bufar a espada aqui Vamos bufar a armadura Ou escudo, hein Olha Também dá bom Eu vou Eu vou me bufar com escudo, né Embora eu ache que esse bicho Vai tentar me dar fear Parece que Ele deu fear na Amiri Por algum motivo Ele deu fear em todo mundo? Não acredito nisso, cara Vamos tentar bater Ou vamos usar Vamos usar isso aqui, vai Oh Ele é imune Ele é imune O bicho é imune Ele não é morto vivo? Eu jurava que esse bicho era morto vivo, cara Todo mundo com medo Ahn Não, ainda não Ainda é sacanagem, cara Vamos tirar o fear desse cara aqui Pronto Mano, o bicho Ele simplesmente não tomou as skills Aí tá Aí é complicada a situação da gente Aí deixou tudo mais difícil O bicho não é morto vivo Eu jurava que ele era morto vivo Ele é só um wisp Vamos ver Não pegou Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Pera aí Não, vamos voltar aqui Vamos lá Eu vou tentar mais uma vez Se não der Eu vou só voltar o save Pra gente vazar O bicho simplesmente não toma nenhuma magia Ele não é morto vivo Ele é um wisp Ahn Mage Armor Deixa eu ver Ahn Reduce Person Remove Curse Shield of Fate Acho que esse é o melhor, não é? Vamos pegar a cura Perfeito Vamos lá Shield of Fate Acho que o negócio é não andar Fica todo mundo junto aqui Senão a gente tá ferrado Deixa eu ver Blur Vamos pegar Concealment Pra gente aqui Pronto O Blur vai ajudar bastante Vamos dar Blass O Blass ajuda tanto quanto as outras paradas Bufa Tem que bufar antes, cara Não tem o que fazer Caramba Só dá Miss, cara Ah, maldição Enlarge Person Fica grandona, Amiri Bicho desgraçado Deu fear em todo mundo Só o Paladino não tomou fear, cara Que ridículo, cara Não adiantou de nada Não adiantou de nada Ah, meu Não adiantou de nada Velho Eu vou ter que ficar aqui Pra bater nos bichos? This will hurt Eu Não adianta Olha isso Todo mundo tomou fear, cara Como é que enfrenta isso? Como que luta contra isso, cara? Quatro turnos Com todo mundo fugindo Vamos lá E o meu personagem aqui O Reconar Utilizou Todas as cargas Que ele tinha Da parada Acabou minha magia O jogo O jogo Acabou O jogo me trollou aqui Ah, mano O jogo me trollou aqui, galera Enquanto ele fugia Ele ficou gastando as cargas Da magia de defesa aqui Não acredito, mano Vou ter que tancar aqui Ah, vamos lá Remove fear Da Lindsay Removeu da Octavia também Aparentemente Removeu da Octavia também Por algum motivo Vamos deixar esse cara grande É aquela parada Deixa ele grande Se ele acertar skill Ele vai dar muito dano Ah, não tem o que fazer Vamos correr pra cá Mas naquela Já sabendo que vai tomar Ah, tomei fear de novo Voa O boneco foi mais longe, cara O boneco foi mais longe, galera Olha isso, cara Todo mundo fugindo Que bagulho mais ridículo, mano Deixa eu ver uma parada, mano Esse bicho é muito ignorante, cara Eu não sei o que fazer, né? Errou de novo As magias deveriam ser utilizadas aqui Pra dar dano Mas eu simplesmente não acerto, mano Impossível isso aqui, cara Todo mundo tomando fear Vamos vazar daqui, cara Na moral Não dá não Vamos lá Vamos vazar daqui Quando eu tiver nível alto Eu retorno aqui, cara Os bonecos estão tomando fear, cara Não tem como É impossível fazer isso aqui Tomando fear Vamos achar um lugar Pra gente descansar E Chegar lá no Oleg Não tem mais nenhum lugar Brilhando no mapa Pra gente fazer aqui, né? Acredito que não tenha Acredito que não tenha Nenhum lugar Pra gente olhar aqui Deixa eu ver Ter certeza É uma coisa interessante Vamos vir aqui Ir por aqui Os personagens estão tudo Ficando cansados Vamos continuar aqui Que a gente descobre um lugar, né? Try to avoid Conseguimos evadir Boa Não precisa lutar Com os inimigos Vamos direto pro Oleg Trading Post Agora Tá todo mundo fraco, ó Exausto Caramba, mano Opa Olha isso Saudações A ninfa A ninfa com uma voz Doce Vem Vem Gentilmente Até você O cheiro de flores Da manhã Enchem o ar Nessa hora sombria Eu nem sonhei Encontrar alguém Nessas terras Que pudesse Que pudesse Ir contra aqueles Que me envenenam Mas você apareceu Você apareceu Meramente o suficiente Para Para fazer um pequeno rasgo No véu da névoa Manter o lugar Aberto pra você É tudo que eu posso fazer O que acontece Depois que eu derrotar O Stag Lord Eu nunca mais verei você De novo A ninfa Olha pra baixo Por um momento E você gostaria De me ver de novo Sim Se sim É claro Eu virei até você Assim que O tormentador Se for Se for De vez Eu realmente Espero ter a chance De mostrar a você A verdadeira beleza Dessas terras As flores Pode contar comigo Eu vou acabar Com o Stag Lord E os minions dele Ninguém vai machucar você Suas palavras Ressoam dentro De minha alma Eu posso ver Que eu escolhi A pessoa correta Digno de ouvir Minha súplica A ninfa A ninfa Se inclina Pra você E dá algo Pra você E coloca Coloca algo Em suas mãos Se você perder Meu coração Vai parar Com o seu Mas se você Vencer O sol Irá Se erguer De novo Nessas terras E seus raios No anel Dançam Com a vida É Com a vida Desabrochada Nós os encontraremos De novo Eu vou te deixar Esse pequeno Esse pequeno presente Um token De esperança E a recompensa Que espera você Depois que toda Essa dificuldade Acabar Até mais Não Tome cuidado O que? O que que ela me deu? Um Dó de bônus Interessante Eu tenho mais chance De desviar De ataques De longo alcance Eu vou ficar usando ele Interessante E aí Oleg Offer Vamos vender o que tem Deal Vende o que tem aqui Pra ele Deixa eu ver As armaduras Chain shirt Chain shirt Brass plate Eu vou deixar O breast plate Guardado Porque eu não sei Quem vai usar isso aqui Vamos vender Essas varetas aqui Guardar Quarter staff Pronto Tem mais nada Pra oferecer Não Eu tô Overloaded Por quê? Ok Por algum motivo Ah Não tem efeito No inventário Tô vendo Eu vou vender Eu vou vender uns scrolls Deixa eu ver Shocking grasp Fica Na real Não vou vender scroll Nenhum Eu vou deixar Alguns scrolls Eu acho que eu vou poder usar Por algum motivo Eu tô sentindo que eu vou usar uns scrolls aqui Que eu não sabia que eu usaria E aí E aí Boken Tem poção pra mim? Ah Eu acho que as poções dele Tão acabando né Tão acabando as poções dele Infelizmente as poções do Boken Estão chegando no fim Ah Fogo de alquimista Vou tentar comprar uns 5 aqui Pronto Comprar mais uma vai Ficar com 10 Frasco de ácido Seria interessante Porque Inimigos como trolls E tudo mais São fracos contra ácido né Deixa eu ver Pronto Bom Vamos falar mais um pouco com o Herring Sobre o Ah Umas paradas Ah Me fale sobre o seu passado Minha vida é dividida em duas partes Ah Uma cheia com Uma Uma onde eu vaguei de maneira cega E dúvidas E na tentativa de servir Torag Quem é Torag? Torag é o pai da criação Ah É um deus anão de forja Beleza A segunda parte começa quando eu aceitei groetos na minha alma E recebi uma visão do mundo O que exatamente quer saber? Ah De onde você é? Minha A história da minha vida começa em Lahad Uma cidade de anões e clérigos e sacerdotes Ah A colites seriam clérigos É Devotos né Ah Eles servem Torag e outros deuses anões Torag O irmão de Torag Angrade e Magrin Os irmãos de Torag A esposa de Torag Fogrid E a filha dele Polka E os filhos Grungina Kols E Trude E também Torag seria Thor Porque Trude é a filha do Thor né Ah E também A irmã de Torag Drangvith Ah Haren Ah Curva os lábios Ah De incontentamento Eu não ficaria surpreso se eles construíssem um templo para o cachorro do Torag Ah Os anões são foda né Desculpa Eu me deixei levar Ah Haren Ah Puxa a barba várias vezes Ah Larad é o segundo É a segunda maior cidade de anões No reino das cinco montanhas É construída Em volta de vários templos e cavernas Que servem como lugar Templos e cavernas Que servem de lugares de adoração para todos os nossos deuses anões Muitos peregrinos de vários cantos de Golarion Vêm pra Larad para prestar suas preces aos deuses Alguns ficam lá A cidade é simplesmente imbuída de fé Ah Não dá pra passar por um gato morto sem acertar um clérigo Cara Não dá Não dá pra balançar um gato morto sem acertar um clérigo Não é surpresa Inspirado pela aura da cidade que eu decidi Como um garoto a me dedicar aos esforços de mirar um clérigo de Torag Ah Você já serviu Você já tentou servir Torag Não só tentei Eu fiz com paixão Ah Eu pensava todos os dias e sonhava todas as noites Ah Haren balança a cabeça como se ele estivesse impressionado com a própria estupidez Você vê Melaco No meu primeiro dia Eu senti a presença dos deuses nas minhas costas Eu ouvi os sussurros deles E senti o poder deles Através da natureza Ah Dos poderes deles Elas é Apesar de elas serem incertas pra Pra mim Ah Eu pensei que Torag O próprio Torag Estava tentando falar comigo E eu fiz tudo que pude para entender as suas palavras Ah que tolo eu fui Eu não tinha ideia de que Torag Não tinha compromisso Como assim? Eu não tinha ideia de que Torag Ah Aquele Descomprome Que descompromissado Um deus Um deus De conceito Como assim? Não entendi Glamorizado por todos os anões Ah Era capaz de traição Ele virou as costas pra mim Melaco Ele me deixou na hora Que eu mais precisava E precisava Desesperadamente Desesperadamente dele Torag É o deus Da Do artesanato Então todos os seguidores Especialmente os clérigos Precisam forjar Suas próprias armaduras Suas roupas No dia Em que o trabalho É terminado É como um segundo Nascimento Pra um anão Ele renasce Aos olhos de Torag Harry Balança a cabeça E fica em silêncio Por um tempo Ah Meu segundo Aniversário Nunca veio Eu nunca pude fazer Armadura Nem mesmo uma espada Nem um simples prego Meu martelo Esmagava meus dedos E Caia no meu pé Ferro Ferro incandescente Queimava minhas mãos Os clérigos riam de mim Enquanto me curavam Eles costumavam dizer Que eu era amaldiçoado Por Torag Então eu finalmente Desisti das minhas tentativas Do deus traidor Caramba Ah Com a rejeição de Torag Foi Com a rejeição de Torag Foi suficiente Pra você sair da sua terra natal Ah Você não sabe muito Sobre os anões Ele te olha Com uma Uma visão triste Ah Como um anão Pode ser amaldiçoado Por Torag Como um anão Amaldiçoado Por Torag Poderia continuar Vivendo numa cidade Onde todas as almas Se curvam pra ele Ah Eu tava sozinho Desgraçado Humilhado Insultado Uma pequena lágrima Cai diante Do queixo de Harry Caramba E passa pela sua barba Eu estava tentando Afogar minhas mágoas Na bebida Mas até o dono Do boteco Ria de mim Enquanto ele colocava as canecas Enchia a caneca pra mim Ah Eu não podia mais aguentar Eu queria que tudo acabasse Mas tinha uma coisa Que me mantinha continuando E me prevenia de acabar Com a minha própria vida Eu podia ouvir O suspiro divino De alguém em minhas costas Eu ainda tinha fé Ele O suspiro ainda era fraco Ah Levou bastante tempo Pra eu perceber Perceber claramente Mas tendo ouvido uma vez Eu nunca pude esquecê-lo Era claro que nenhuma Das deidades de Lahad Estavam me favorecendo Então eu saí da montanha Dos cinco reis E fui em busca Caramba Eu não sabia que os anões Adoravam groetos Como aprendeu sobre ele? Ah Mas foi quando um dia abençoado Me deu um novo começo Na minha vida Sozinho e abandonado Por todos Eu passei Muitas horas Em uma taverna suja No meio da Do lado da estrada Eu não me lembro A cidade Nem o país Eu não tinha dinheiro Na verdade Tudo que Tudo que eu tinha Era um pão Estragado e duro Eu tava Eu tava ciente De que eu tava Quase morrendo de fome Foi o momento Em que o sussurro Do meu Deus Apareceu Ficou mais claro pra mim Era como se ele Tivesse me chamando Como se meu sofrimento Tivesse chego no fim Era um milagre Melaco Eu tinha pagado Preço por isso Com o meu tormento Eu não podia me controlar Eu andei pra fora da taverna E fui direto Pra próxima floresta E lá eu encontrei Um templo arruinado De Aroden Aroden Era o imortal Aslante Que Ergueu A pedra da estrela Do fundo do oceano No primeiro século O louco E fundou a cidade De Absalom E ascendeu a divindade Ok Foi um humano Foda Que fez coisas fodas Ok Aroden O Deus perdido Muitas figuras Em roupas Em roupas Que seria um clad Tipo uma armadura Uma roupa fechada Em roupas fechadas Seguravam Estavam guardando Um serviço silencioso Lá Um serviço Para um Deus Que eu não sabia nada Ninguém se importou Quando eu fiquei Do lado deles Pela primeira vez Na minha vida Eu me senti em casa Era um terreiro De um banda Meus novos irmãos Me disseram Que eles eram Clérigos de Groetos O Deus do fim dos tempos Eles estavam viajando Por toda Por toda Golarion Espalhando Os ensinamentos De Groetos Além de toda Perseguição E Preconceito E falta de É E preconceito Eles Que eles recebiam Dos outros Eu estou feliz De ter compartilhado Esse fardo Com eles Por enquanto Eu sei que aquelas vozes Que sussurravam Para mim Eu Por enquanto Eu sei De quem são as vozes Que sussurravam Para mim Ok Pera Você não conseguia Fazer um prego Você vai culpar O Torag Tá sugerindo Que meu problema Não foi uma maldição Só minha incapacidade De trabalhar com metal Ou talvez você Esteja dizendo Que eu sou lesado Harry Olha para você Com óleo de desafio As mãos dele tremem Com a raiva suprimida Enquanto ele Passa os dedos Pela barba Você é um tolo Se acha que sim Um tolo arrogante Você já encontrou Um anão Que não consegue Usar um martelo Até as nossas crianças Fazem facas Não, 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 não Torague a maldição Do meu sofrimento O traí Deus traidor Deliberadamente Me amaldiçoou Só para me fazer Ficar Fazer você zombar De mim Caramba Harry levantou a mão E balançou o punho Para alguém em cima Mas eu não vou me deixar Ficar nervoso com você Melaco Você é ignorante E cego E eu busco Eu busco guiar você Por esse mundo Moribundo E marchar Para o fim dele Eu vou abrir seus olhos Ou morrer tentando Groetos ficará feliz Caramba Que triste, cara Ahn Tem coisas aqui Talvez tenham missões De companion Para fazer, né Ahn Pelo que eu Olha, você Deixa eu ver sobre os anões Eu não quero saber muito Sobre os anões, tá Ahn Blá, blá, blá Quem quiser ler Me fale sobre as cinco montanhas Não sei o que É no sul do não sei o que Não sei o que, não sei o que lá Os anões sempre viveram na superfície Ahn Não Há muito tempo atrás Viviam embaixo da terra Beleza Os anões aqui Viviam embaixo da terra Legal Me fale sobre as cidadelas Blá, blá, blá As dez cidadelas Ahn Quem quiser que eu veja A história dos anões Eu posso voltar e ler depois Mas tem coisas mais interessantes Ahn Você já se arrependeu Da decisão de abandonar Torag E começar a adorar Groetos Sua pergunta pode ser ofensiva Melaco Mas eu não tô ofendido Eu percebi que você pergunta Porque quer aprender mais Sobre Groetos Hering passa a mão na barba A princípio Mas depois de um momento Ele deixa ela livre de novo Ahn Torag me traiu Melaco Tudo que ele sempre fez Foi olhar pra mim Ahn Apesar das minhas tentativas Fultas de agradá-lo Eu fiz placas de armadura Mas elas caíam Elas se quebravam inteiras Quando Dava-se o primeiro ataque Eu fiz espadas Mas elas quebravam A bainha Os sacerdotes de Torag Costumavam dizer Que eu era uma falha Uma maldição Um amaldiçoado Os dedos de De Hering pegam sua barba Com tanta força Que parece que ele vai rasgar Um monte Puxar um monte de cabelo Caramba Ahn Foi Groetos Que abriu meus olhos Ele me mostrou Que a falha É uma manifestação Da sua vontade Ah O fim dos tempos Está próximo Melaco E toda falha É só um passo Mais à frente Da maldição De Torag E ela é Metade do caminho Da minha falha A outra metade É a benção De Groetos Da qual Eu tenho Desde A minha infância Hering sorri Ok A resposta curta Pra você é não Eu nunca me arrependi De ter aberto Minha alma Pra Groetos Olha Pelo que eu ouvi Groetos Não poupa a mente Dos clérigos Eles todos ficam doidos Eventualmente É verdade? Quem te falou isso? Eu gostaria de olhar O canalha Nos olhos Harry começa a rir Mas você não entende Por que Você vê Melaco Sanidade é um conceito Relativo Harry fala isso Enquanto rir Enquanto a risada Dele recede Cada um de nós Certamente É É Cada um de nós Certamente Acha que é a criatura Mais sã no mundo Enquanto isso Nós periodicamente Duvidamos da sanidade Dos outros Então o que acontece Se duas ou três pessoas Dizem que Alguém é insano Isso torna a verdade? Talvez o amaldiçoado Tenha perdido As Tenham perdido As cabeças Tenham Tenham perdido A cabeça Quanto mais Os clérigos Ouvem o sussurro De Groetos Melhor ele compreende A essência Do design deles Dos designs dele E quanto mais Profunda Ficam suas conversas Quando chega Quando chega O dia Do alinhamento As mentes Dos clérigos Acendem para Um novo nível De compreensão O que é inacessível Por almas Através de uma alma Simples Seria isso Insanidade? Quem decide Isso é você Melaco Minha decisão Foi feita Muito tempo atrás Quando eu cheguei No enlightenment No alinhamento Eu aceitei Com alegria E deleite Olha Honest Laufo Good Olha Honestamente É muito Para mim Você é um anão Engraçado E você tem Suas peculiaridades Mas ficar louco Voluntariamente Você deveria Desistir Antes que fique Tarde demais Harry Balança a cabeça Você não entende? Isso é precisamente O que eu quero Para que seja Tarde demais Ok Obrigado pela conversa Meu amigo anão Você é interessante Eu gosto dos loucos Galera Fazer o que? Para mim os loucos São as melhores Coisas que tem Nesse jogo Aqui Eu vou falar Para o maluco Que a gente Achou o templo Lá Eu encontrei O templo Do bicho Lá E matei As feras Erase Seja louvada Você finalmente Retornou Meu bom amigo Trista me contou Que você ajudou Ele no tempo Muito obrigado Por atender Ao meu pedido Meu coração Está calmo Agora e cheio De confiança De que eu segui O caminho Do meu Deus Eu gostaria De recompensar Sua bravura Eu não tenho Nenhum tesouro Mas por favor Pegue isso Como um token Da minha apreciação Você entende A sua visão Agora? Eu confio Na verdade Delas Essas visões Elas eram Vozes de Erastil Ele próprio Quietas Mas claras Antes Antes que tudo Isso acontecesse Eu acredito Que Erastil Tenha virado As costas Para mim Mas agora Eu vejo Claramente Ele me mostrou A misericórdia Divina Porque ele Me levou Até você E me convidou Para ajudar Para ajudar Nas Nas questões De sacerdócio Lady Serenay E Erastil Andam Andam pelo caminho Dos deuses De mãos dadas E os servos Deles também É Erastil É o Deus Que o meu paladino Segue Não é Não É a Deus Não Não É Erastil Não É Serenay Se eu não me engano Ou é Serenay Ou é Erastil Ou pode ser outro Então está errado também Tristan É sem dúvida Muito jovem E juventude É o tempo É o tempo De ser Ingênuo E confuso Um sorriso Meio estranho Aparece no rosto De George Meio estranho não Um sorriso Meio ameno Não sei que seria um sorriso Ameno também Mas eu vejo Gentileza E força E espírito Nele Ele está falando do Tristan Que é o cara Que a gente salvou Traços indispensáveis Para um sacerdote Eu sinto que toda Eu sinto que Tudo isso que ele transpira É apenas o começo E que futuro Será promissor E grande Para o Tristan E para você É por isso que Erastil Me trouxe até o templo Do Do Alce Dia e noite Eu rezo por você E pelo meu jovem amigo Que o Stag Que o Deus Servo Leve você Pelo caminho Da verdade Ok Obrigado Depois a gente Conversa aí Maluco Alá We can cross Já não tem mais O que fazer Essa missão Já foi feita A missão De achar o templo Que o cara pediu Agora é só Matar o O Stag Lord Prove your world Ah Tem que matar Um bicho grandão Com a Miri Agora no grupo Caramba Tem muita quest Que a gente fez aqui Vamos dar Aquela descansada Aquela dormida Cadê o Tristan Deixa eu falar um pouco Mais com a Lindsay Nossa Sai e não volte mais Não Quase que eu mandei Ela embora Cadê o Ah ele tá aqui O sacerdote Tá mal Ele tá desmaiado Aqui Deixa eu guardar As paradas aqui Isso aqui Meu personagem Parece que tá pesado Eu vou guardar Um monte de scroll Aqui Eu vou pegar Só o que eu tô Usando Galera Ó Guarda Tudo isso aqui Pega só Os scroll Que presta O resto Deixa aqui O jogo Fala que eu tô Overcumbered Né Overloaded Que eu tô pesado Por causa Do 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 loot Em geral Não por causa Do meu Personagem Em si Christian Cê tá bem Não se preocupe Comigo George Diz que eu vou Ficar bem Logo Tá bom Eu não vou Falar com Ragongna E com Octavia Agora não Bom Vamos lá Vamos levar A party Original Né Vamos pegar Divine Favor Pra JTown Scroll Of Doom Isso é Pro Harry Vamos pegar Restoration Vamos pegar Só os scrolls Que a gente Realmente Vai usar Raise Dead Talvez True Strike Pra JTown Também Remove Blindness Não sei Call Lightning Isso é um scroll De evocação Acho que a Lindsay Consegue usar Scroving Feeble Bane Isso é Tafiri Várias paradas Isso é útil Mas eu não vou levar Não Vamos vazar Aqui Eu acho Que eu vou Tá trocando O Ela E o Outro Pelo Pela JTown E o E o Anão Vão ser os personagens Que eu vou Tá levando Vamos lá Agora é o seguinte Não sobrou Muita coisa Pra fazer Aonde fica Nossa Fortaleza Do Stag Lord É lá Embaixo Cara Caramba Ai 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 Quanto tempo Será que leva Pra chegar lá Localização É desconhecida Aí é Foda Né Jogo Vamos Vim Pra cá Eu Eu poderia Eu poderia ter Explorado Mais Aqui Esse lado Aqui Depois Eu vou Explorar Será que eu consigo Matar o Stag Lord Será que eu tô No nível Pra matar Esse cara Vamos dar uma descansada Antes de enfrentar ele Vamos lá Manage Comida Heart 4.000 Não sei se isso é bom Não Vamos pegar o que aumenta a vida de geral Pronto Menos 7 Mais 11 Aqui A Jaito Tem os esqueletinhos Né Camuflagem Não sei se seria bom Não Bota a Jaito Aqui Caça Eu acho que não tem camuflagem Não vai adiantar Não Vamos lá Dá aquela descansada Pra não enfrentar o bote Fudido Caramba Eu acho que quanto mais A gente vai conversando com os personagens Vai abrindo a opção de diálogo Na hora de acampar Eu ainda não tive certeza disso Mas eu acho que isso acontece Salva Vamos lá Dá aquele save maroto Salva jogo Salva jogo Salva jogo Olha o tamanho desse mapa Galera Olha o tamanho desse mapa Cara Meu amigo Vamos lá Stag Lord Forte Não tem ideia do que vai acontecer aqui Tô preparado pro que der e vier Nesse troço aqui Meus personagens estão tudo com os itens mais ou menos aqui Ó Armadura média Pronto Equipa aqui Breastplate Aí Vamos lá Qualquer coisa tem dois healers Que isso Zumbi Que isso Cara Zumbi Maluco Do nada Um zumbi Cara Ó O zumbi não anda não Pra bater Zumbi não bate não Eu vou dar delay Ah lá Ah esse zumbi vem pra cima Beleza Eu vou dar delay também Vamos atacar depois da personagem aqui Vamos lá Valerie Caramba Tá cheio de zumbi do lado da fortaleza do cara aqui Olha Eu posso usar disrupt undead Não é Deixa eu ver o dano que vai dar Vamos ver Tá aqui na barra aqui Não tô nem vendo Ae Deu um só Caramba aqui Por que que deu um só Estranho Estranho Ok Boa Eu acho que undead é porrada né Eles tem exaustão Eles parecem que são fracos Deixa eu ver aqui Staggered Permanentemente Essa criatura só faz uma ação por turno Ela se move e para Se move e para Tipo muito fraco Eu não vou nem usar nenhuma magia aqui Desses zumbis aqui Tá vindo um monte de zumbi pra cima da gente Nossa zero Não toma dano de arco não Zumbi escroto Vé Vamos lá Vamos lá Valerie Charge Dano reduzido Dano reduzido Bate aqui 11 Tá dando bastante Toma Finaliza esses zumbis aqui Não sei como que eu tô acertando as porradas Os dadinhos Tá tudo Tá tudo do meu lado Ah lá maluco Cadê tem mais zumbi aqui Parece tem mais zumbi aqui galera Nossa tem mais zumbi aqui Nossa tem mais Tem muito zumbi aqui Vem pra cá a Lindsay Pro meio A Lindsay não dá dano Porque o morto vivo Toma pouquíssimo dano De perfuração né Deixa eu ver isso aqui Por que que foi reduzido Não fala por que que foi reduzido Só fala que foi reduzido Caramba É muito morto vivo cara Vamos lá Disruption Dead 6 Aê Deu bastante dano É uma skill Bem roubadinha A de conjurar Energia positiva É boa também Mas eu não vou usar não Vamos lá Venham me enfrentar Mortos vivos Ahn Ahn Deixa eu ver Poderia causar Um dano em área Aqui Mas não vale a pena Magic Missile Poderia atacar também Deixa eu ver aqui Ela consegue usar Esse spell de evocation Ela consegue usar Mas eu não quero Não quero isso não Deixa eu ver Scroll through strike Raise dead Vamos colocar uma escura Nela aqui Pra usar depois Caramba mano Eles dão um passinho Por tudo Mas eles Parecem Parecem que batem forte Né Ahn Vamos lá Ah Errou Maldita Como é que você pode errar Não bateu não Amiri Ah meu Deus do céu Hit kill Tá bom Reduzido o dano Então esses mortos Aqui só tomam dano De corte Provável que eles Só tomem dano De slashing Né Pelo que parece Toma dano De força Trouxa Apareceu Zombie dies Ali embaixo O zumbi já não tá morto Deixa eu ver uma parada Ah a Miri tá bugada Eu preciso ver Por que que ela tá bugada Na moral Tira Tira Essa espada Não sai né Nem adianta A espada dela Não sai Não adianta Tentar tirar Bagulho Bugado Cara Visualmente falando Tá bugada A personagem Nossa tá cheio De morto vivo Nossa tem Ah lá Zombie lord Cara Aqui eu vou usar As paradas Aqui tem que usar As paradas Buffa Buffa Bless Eu vou dar Debuff no zombie lord Aqui Pra não me ferrar Eu preciso acertar ele Caramba Olha a quantidade De bicho Vamos lá Grupo Vamos ter que lutar Deu mesmo Não tem problema Minha querida Anda pra cá Vamos usar um Divine favor Aqui Deixa eu ver aqui Vamos usar o buff Aqui da inquisidora Pra dar mais dano Depois Vamos vir até aqui Eu vou flanquear Pô Mateus Onve lord Caramba Pensei que ele fosse ser forte Vamos ter que usar Umas paradas Aqui pra dar dano Né Eu vou derrubar Tudo no chão Vou tacar fogo Aqui Será que eu acerto Ah lá Acertei Taquei fogo em um Haha Trouxa Nossa Tá vindo muito bicho Muito zumbi Tem muito zumbi Pronto Toma Porrada Que bom Que eles são fracos Nossa Tem zumbi Saindo pela Casa ali Mano Vamos lá Valerie Bate Erra Fica parada Aqui J Então Bate aqui Dá 10 de dano Não tem problema Não Erra Zumbi Erra Pronto Deu um full ataque Aqui Eu não sei mais O que fazer aqui O And of Grease Eu tenho 3 cargas De uma coisa Que Eu não quero gastar Definitivamente O Graxa É uma parada Que eu quero guardar Pra algum chefão Zero Vamos lá Vamos bater aqui Reduzido o dano Eu vou esperar eles se aproximarem Eu vou castar cura Eu vou acabar com eles Ou eu deveria castar agora Não pegou Ah Só curou os vivos Não deu dano nos mortos vivos Droga Nossa Não acerta skill Vamos ver Eu tô com isso aqui ativado Acho que eu posso só bater O do fogo vai morrer queimado Eu acho Toma Caramba Tem zumbi Que eu preciso de pouquinho Pra acertar Vamos bater aqui Nossa Explodiu Mordida Boa Nossa Tu mordeu o zumbi Amiri Ah Que dojento O gritão aqui Não vai valer a pena Vamos gritar aqui O grito em área Não vai valer a pena O zumbi tem pouquíssimo Constituição Ele toma uns danos Muito fodido Ele toma uns danos Que ele perde a vida inteira Eu vou enfrentar o zumbi Pra sempre É só isso que eu queria saber Ah mano Toma Morreu I'm worthy Caramba Olha a quantidade de zumbi Cara O melaco Até parou pra rezar Aqui Fiquei bastante tempo Enfrentando zumbi Aqui Cara Você tá maluco Vamos vir pra cá Vamos salvar Vamos salvar aqui Pra não dar Pra não dar Zickzira O que que você tem aqui Pra eu pegar amigo Picareta Nossa 700 Caramba Mais zumbi Cara Nossa Essa quantidade de zumbi Galera Caraca A quantidade de zumbi Cara Mano Mano A quantidade de zumbi Aqui Cara Eu tô simplesmente Preso aqui Né Nessa casinha Que bom que vai Eles vão passar Pela frente Aqui É termópila Né Olha lá Os persas É os zumbis Da pérsia Não tem muito O que fazer Aqui não Vamos vir pra fora Com o anão Aqui Ah Vamos ver Disruption Dead Um de dano Tá de sacanagem Comigo Né Ei Jogo Troll Vamos lá Eu acho que eu não preciso Vamos dar um gritão Aqui O Sonic Boom Ah lá Matou um Deu quatro De dano Cara Essa skill É boa Matou Vai morrer Zumbi Ah Errei Filho da mãe Vou ficar Nossa senhora Vou ficar guardando Umas paradas Pra usar Aqui Depois Explodiu Zumbi Nossa Tem uns zumbis Andando pra cima Da gente Que nem louco Vamos lá Harry Toma Foi-se Foi-se E aí Lindsay Eu poderia usar Vou usar o grito Aqui Pronto Explodi a cabeça Do zumbi com grito Droga Caramba Não matou Eu queria usar a magia De dano E morto vivo Aqui Mas eu pensei Que fosse acertar Maluco Esse cara Ele é invencível Se eu pedir pra andar Por aqui Eu vou me ferrar Aqui dá pra bater Vamos lá Vamos lá Bate Ah não bateu Caramba Cara Ah Zumbisada Boa Tá morrendo aqui Grito Nele Toma Oito Cara Lindsay É muito forte Cara Bicho fraco Perde fácil Fácil Pra ela Toma Dano Ó Posso vir aqui Isso pega em qual área Vamos ver Isso vai dar dano nos aliados Caramba Isso dá dano nos aliados Não Pera Channel positive energy Vamos ver Nossa Pega Pega até nas amiguinhas No Na Jaital Aqui Ela é morta Viva Ela é morta Tomou dano Reduzido Caramba É muito zumbi Velho That's a lot of zombies Vamos lá Explode Deixa eu ver Todo mundo Uai A gente não tá com bless Acho que acabou o bless né Depois eu vou bufar aqui Nunca se sabe Apesar de que não precisa Contra esses inimigos aqui Não precisa de bless não Sabe uma coisa que eu achei maneiro O sangue do zumbi ser preto Sangue podre né Não é todo jogo que tem esse detalhe Ah nossa Deu um de dano só Droga Bless Pronto Dá bless em geral aqui A Miri tá com fadiga Porque ela usou a skill de berserk De um combate pro outro Eu sempre me esqueço disso Malditos zumbis Porrada Vamos lá Droga Errei Não vai dar dano isso aqui Eu tenho mais skills Que simplesmente não vão dar dano Eu vou dar flare Droga Fortitude salvou o bicho Morreu Pronto Porrada Toma Ah eu me decidi desde o começo Que a build da Jaital Seria de foice né E eu simplesmente não vou trocar Depois que eu pegar Eu vou pegar o talento de buffar Eu não vou trocar não Eu sempre achei bem mais legal Ela com a build de foice E devota da deusa da morte né Caramba A flechinha bateu no cara aqui ó Filho da mãe Oh desgraça Vai lá Pronto Cara Olha isso doido Meu amigo Vou coletar os itens do zombie lord aqui Ruínas antigas com sinais de recentes Lobar destruída Não sei o que O que que tem pra cá Aqui é o final do mapa Beleza Tem nada aqui O maluco tem uma fortaleza de zumbi Ele tem uma zombie wall Entre ele e a gente Tesouro aqui escondido Ok Tem uma parede aqui Athletics Mobility Tá Eu posso passar pela força Eu posso passar pela Pela Athletic né Depois eu vou ver isso O que tem mais chance É óbvio que O que acho que tem mais chance De dar certo né Pera Eu posso ir por outro caminho? Interessante Olha bandidos Que isso? A Kressler A Kressler A hora Isso é uma surpresa Kressler saúda você Ela parece estar focada Eu tô fazendo uma visita ao stag lord E eu não espero ser uma visita amigável Que tal irmos juntos? Eu apreciaria sua ajuda durante a luta Hum Por que você decidiu se rebelar contra ele? Eu finalmente usei minha cabeça Eu cresci em Restove Rodeada de hipocrisia Os Zaldori Os Zaldori tem uma Um medinho dessa casa de piratas aqui Surtovas Ele disse que construiria um novo reino aqui Pra qualquer um que fosse bravo pra lutar sobre a bandeira dele Ele disse que daria uma nova vida Mas agora Ele só senta na fortaleza Fica bêbado E caído na cama Por conta de uma rainha dele Embora eu diga Embora eu não consiga dizer Se ela é rainha Ou só um sintoma dos delírios Da bebida dele Caramba Eu confiei nele Em nome dele Eu quase consegui que Svetlana morresse A única viva alma que foi gentil comigo Eu tava errada E eu quero fazer o certo pelas minhas mãos Eu vou livrar essas terras do Stag Lord Então, qual o seu plano? Ô louco Qual o plano? Uma luta é uma luta Eles vão me deixar Eles vão me deixar E deixar qualquer um entrar junto comigo Sem fazer perguntas Assim que estivermos lá Chamamos o Stag Lord E dizemos que é a hora pra acabar com ele Olha Um ataque direto pode não ser a melhor opção, né? Eu vou procurar por outras maneiras de entrar no forte Fique alerta e se junte a mim Quando você ouvir o barulho da luta Ok, muito bem Só não demore demais Maluco Se eu soubesse que essa mulher tava aqui Eu vim aqui primeiro Mas eu fui pelo canto ali E só tinha morto-vivo, né? Bom, a gente descobriu o caminho da entrada Que é pelo Pelo muro, né? Ah lá, um bicho Tem animais aqui no No entorno do Da fortaleza do cara Por aqui não é Por aqui não é Vamos matar aquele felino ali Vem, bicho Vem pra cima Vamos lá Vamos jogar ácido nele Derrete ele Dois de dano só Esse bicho Ele matou quem tentou chegar Do lado de fora Dá pra ver o corpinho de um cara ali Quem tentou fugir Foi mordido por esse bicho Ahn Droga, errei Amiri, acerta Ah, droga Acerta a melata Ae, boa Matou um Cadê você, anão? Anão, vem pra cá Anão Anão porradão Não é anão Ahn Deixa eu ver aqui Mais um Só erra, cara Ela não é maga, né? Ela não tem obrigação De acertar feitiço Droga, errei Vamos vir pra cá Ficar aqui em cima Pra tancar os dois Boa, matou Vai lá, melaco Boa Matou o bicho aqui Rapaz Rapaz Pele Quero vender a pele De esses bichos Ahn Um corpo humano Com sinais de tortura Talvez tenha sido um prisioneiro Ou um dos bandidos punidos O maluco O maluco pune os próprios bandidinhos dele Com tortura física Ahn Vamos ir pelo outro lado mesmo, né? Mesmo que esteja aberto ali pra passar Beleza Beleza, exploramos o que tinha que ser explorado Antes de entrar com os personagens Eu vou utilizar o acampar aqui com a Lindsay Pra Lindsay Pra Lindsay poder recuperar Como é que é o nome? Sim Não dá pra acampar aqui não, doido Pra Lindsay recuperar as magias que a gente gastou Você não pode caçar aqui Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, jogo? Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver umas paradas aqui O jogo é muito troll, cara O que que isso aqui faz? Saving trolls Ahn Gelé de arroz Ah, tá faltando fruta A asinha dá um bônus bom, não dá? Hit points pra todo mundo Não dá pra caçar aqui não Vai ter que usar as rations Tá bom, vamos lá Oh, louco As duas discutindo sobre a beleza Ok Ok Voltou as skills da Lindsay? Voltou as skills da Lindsay Vamos lá, vamos salvar É interessante isso, né? A Jaito tava A Valerie tava falando Jaito, você nunca muda Você é bonita pra sempre Quer dizer, fica com a mesma aparência pra sempre Nem o cabelo muda Enquanto Será que se um morto-vivo raspar a cabeça vai ser careca pra sempre? É foda, né? Ahn Climb over the wall Passar pela passagem à força Qual dos dois? Eu sei que se eu ativar isso aqui Isso melhora a chance de conseguir as coisas Ahn Passar pela passagem Conseguimos? Subir se provou difícil A julgar pelo forte Você foi visto Viram a gente? Ah lá A gente fez barulho Quem ousa me perturbar enquanto eu tô bebendo? Caramba, o cara vive bêbado Ficou invisível ele? Maluco E deu início ao combate? Ah não Só ficou em alerta geral, né? Caramba, que susto, cara A gente fez barulho Mas não Não era pra ter feito barulho, não Ahn Vamos buffar bless Eita Bandido porradeiro Bandit brawler Vamos lá Ahn Eu vou botar A mulher ali pra Dormir, cara Deixa eu ver uma parada Lightning Não sei se vale a pena Vamos dar um tiro Vamos dar um tiro no bandido Caramba, ele tem bastante vida, hein? Não sei se vocês conseguem ver O bandido resistiu a Nossa Tinha um bandido aqui, mano Putz O cara me botou pra rir no chão Nossa, nem isso? O cara errou as flechadas Ele é pior do que eu O bandido dos caras é mais burro do que o meu, mano Ahn O And of Bane Droga Dei vários debuffs Mas nenhum pegou aqui Vamos lá Caramba Merda Caramba Tacaram poção da mulher no chão, cara Estão tacando tudo nela ali, cara Que ruindade Ahn Não sei o que fazer Vamos sumonar esse bichinho aqui Pra ganhar um bônus Sei lá Ah lá, o bandido Ele é igual a A nossa guerreira aqui Deixa eu ver se eu consigo Botar alguém pra rir Pronto Vai lá, maluco Cai no chão, trouxa A vela, ele vai ficar no chão Pelo menos pelo tempo Que parece que Ela não vai levantar tão cedo Ahn Vão vir aqui Esse cara aqui Eu não quero que conjure nada Pronto Touch of Chaos Tá fudido Toma Toma Nossa Jogaram mais bomba, cara Na Valerie Boa Matamos o anão Parrudinho O anão Mas tomou porrada e morreu Vou matar aquela alquimista ali Levanta a Valerie Ela tá eternamente rindo ali Ah, o deles levantou Só a Valerie que não levanta Ahn Vamos lá Vou bater nesse daqui Ah, filho da puta Ahn Deixa eu ver Tem que bater Nossa pequenininha aqui, cara Maluco Imortal ela Vou bater no outro Boa O outro morre Caramba, maluco Para de jogar bomba, cara Qual que é a tua? Fica jogando bomba na gente, doido Sossega um pouco aí Toma uma flechada Levanta a vela ali Por favor Vão tacar bomba de novo Puf Ah não, deram porrada Ahn Vamos dar uma cura Acabamos curando o inimigo Mas tudo bem A gente bate no inimigo No turno seguinte Não tem problema Caramba Mulher resistente demais Jogou bomba Cara, não é possível O que é isso aqui? Eu tô com vários debuffs Olha isso Eu tô com um debuff Que prende meu pé Eu não posso mais mexer o pé Ah, desgraça Vou tacar fogo em você Toma aí Nojento Fogo aí, ó Prende meu pé aí Pra você ver o que eu faço contigo Grita Três de dano No grito No grito aqui Meu, não morre Meu Deus do céu Ah, não Não, não É o quadradinho Abençoado Aê, morreu Na brutalidade A gente resolve o problema Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não acredito Aê, morreu Então, não adiantou nada A gente entrar em stealth, cara É, o Stag Lord Viu a gente de qualquer jeito Porque Porque Como é que eu posso dizer Per barulho Na hora que a gente parou Passou pela parada, né Tem bandido no portão O negócio é matar os bandidos Deixa sair a fadiga aqui 30 segundos Divine Favor O Divine Favor Tá ativo ainda É melhor a gente Não sair lutando Por enquanto Eu vou tacar Toma Ataquei o Bone Shater No desgraçado ali Melhor coisa que a gente faz Porque Ficar esperando sair Fadiga e parada É muito chato Ei, eu conheço sua cara Você é dos Aldori Você é o enviado Aldori Que matou o Raps Lá no Trade Post É, é maluco Os caras lembram de mim, galera Fui eu mesmo, trouxa Eu vou abrir o portão Porque Deu errado, né O nosso ataque Era pra ter sido silencioso Mas por algum motivo Fez barulho Na hora de entrar Dentro da Do lugar aqui Pôs-se na cara aqui Tá ruim de enxergar o bandido, hein Toma Morreu, trouxa Eu prefiro trazer O grupo original Pra matar o Stag Lord Tem mais um alquimista Nossa, um alquimista Bem ali, cara Sacanagem, né Vamos lá Eita, explodiu, maluco Acho que o alquimista Não entrou em combate Com a gente ainda não Nossa senhora Olha o crítico Que ela deu no Harry Essa mulher Não é que dá um crítico Tão ferrado assim No anão Não atira não, Lindsay Ah, tá de sacanagem Beleza, toma Ô, desgraça Tancou, é? Boa, Harry Harry Potter Não tem chave aqui Abrimos a porta Vamos ver o que a gente pode fazer Leia o reino velho Cura em todo mundo O que tem aqui? Não era pro pessoal Vir aqui e me ajudar? Olha Bandit Brawler Lobo Droga Vim pegar loot Ah lá, bufou Bufou o amiguinho Com a graça do gato Bless Beleza Dá um bless aqui Vem pra cá Atira no lobo Que tá ali dentro Eu não sei se o lobo Vai me atacar ou não Parece que os lobos Não atacam não Ele fica preso Ah, ataca sim Caramba Muito lobo Boa Boa Dá pra matar Numa porrada só Menos mal Menos mal Ah, mata o lobo Amiri Boa Mata o lobo Vai vir mais um ali Eu quero brincar também Vai morrer desgraçado Ahn Deixa eu ver Vai tomar osso na fuça aqui Toma 20 de dano Caramba Que ataque forte Que ataque forte, cara Ahn Deixa eu ver aqui Judgment of justice Vamos pegar isso aqui Não que o outro fosse ruim Mas o Judgment of justice Parece ser melhor Ele dá mais chance De você rolar Nossa senhora Caralho O anão falhou Na habilidade aqui Nossa, agora a Lindsay vai apanhar aqui Vamos derrubar os três ali na graxa Pronto Se se mexer errado vai morrer Meio de armor Ah, meu Deus do céu Ah, não Ah, cara O anão morreu Beleza A outra caiu no chão E o anão morreu Aí é foda E aí complicou minha vida Complicou minha vida Numa fodelança Nossa Nossa O ovo O cara vai morrer também Tacou bomba Deixa eu ver Botei a mulher pra dormir ali Pronto Sai daqui, Lindsay Mata o cachorro Mata o cachorro Pelo amor de Deus O lobo não morre Fica de pé Bate nesse cara aqui Boa Explodiu o cara aqui Aê, matou o lobo Matou o lobitos O canino Os ordinários Morreu Ahn Meu Deus do céu Não bate no meu paladino não, cara Deixa ele em paz Ahn Deixa eu ver Atira a flechada na mulher ali Na mulher louca ali Na mulher basaca Ah, vai se ferrar, cara Como é que você tanca isso? O anão tá morto ali Boa Toma choque, mulher Caiu Perfeito Ah, cara Eu não vou acertar esse cara nunca Eu só não vou acertar esse merda, né Eu só não vou acertar esse cara Ele tá no bônus Aê, nas costas dá Nossa, deu crítico no melaco, velho Que isso? Cura ele, Lindsay Pronto, cura 10 aí Cura mais 7 Ah, não erra Não erra não, velho A mulher caiu A outra levantou Ah, mano Vai matar a Valerie Vai matar a Valerie, cara Não é possível, cara Inflict wounds Deixa eu ver Inflict O cara tá batendo em todo mundo Ele nunca cai Ele nunca morre E ele tá batendo em todo mundo, cara É impressionante Ah, vamos vir aqui Não tem o que fazer aqui, cara Vamos só ativar o nosso buff aqui Ah lá, mano Nas costas, cara Que ridículo A outra não levanta Ou levanta Aí, quase apanhei pra levantar Eu tenho que levantar Porque senão é garantido Que eu vou morrer Se tu não levanta É garantido Que tu vai tomar porrada Aí, explodimos Desgraçado aqui, mano Eu nunca tive Tanto problema Com bandido assim Boa Inflict Machucadinhos Na mulher Aí, fica no chão Alquimista Desgraçada Desativa Desativa Essa parada aqui Será que todo mundo Vai cair na graxa ali? Eu tô pensando Será que vale a pena? Será que todo mundo Cai aqui? Nossa, não acerta, cara Eu vou bater aqui, vai Mesmo que todo mundo Caia Não tem problema Cai todo Caiu mais um Meu Deus Tem problema pra caramba, cara Porra, alquimista Não deu Dez Ed Não funciona Ah Alquimista Tá full HP Não tá? Eu vou curar todo mundo Já que alquimista Tá full HP Não tem problema Em curar todo mundo Meu Deus do céu, cara Tu vai bater Tu vai bater na alquimista Faz barulhinho de pedrinha Não acerta, cara De novo Ela jogou bomba na gente de novo Você vai tomar alquimista Não pegou Daisy nela Vamos bater nela Nossa, cara Por que que não pega nela os ataques? Fica fazendo barulho de glancing Harry sofreu uma creeping wound O que que isso faz? Ok É só não morrer de novo Se morrer de novo Ele morre de vez, né? Ok Pegamos toda a pele de lobos Que tinha aqui Tem um baú aqui Pra gente pegar Trancado Não é possível Não é possível Tá de sacanagem Eu poderia ir direto pra lá Enfrentar o Stag Lord Mas eu posso Eu tenho que descansar aqui, cara Eu tô todo fodido já Olha isso Vamos lá É impressionante, cara Eu tô todo fodido já Vamos lá Se eu não descansar Eu vou simplesmente morrer Não tem nem como Não tem Caramba Não tem como Não é possível Não dá pra descansar Deixa eu sair do mapa, então Eu vou sair do mapa E botar pra caçar Vou botar Vou caçar lá fora Que é o jeito, né? Vamos lá Se não, eu tô ferrado Vamos lá Aqui dá pra caçar E dá pra usar rations Vamos lá É o aniversário do nosso baronato E meio que bugou Isso aqui, não bugou? Parece que bugou a fala do personagem Não é possível Aê Pensei que tivesse bugado, cara Que estranho É, não temos escolha Entra Todas as habilidades voltaram Aparentemente Vamos utilizar umas poções aqui Pra se recuperar Usa você poção Usa você Usa umas poções fraquinhas Ah, deixa eu vir aqui Ah, fuego aqui Acho que tá bom, né? Você tem minha atenção Vamos lá, Cressler Vamos usar o teu plano De ataque direto Já que deu merda Vamos lá Deixe o fato A lá, mano Não tem essa de stealth Mas não A lá Oh, é você Garota Por que você veio? Você conseguiu nos ver Que conquista Estobre sua língua, Cressler Estobre sua língua, Cressler Chega de você Você é um cachorro Eu tô aqui por sangue, Staglord Um de nós não verá o fim hoje Todos os cachorros tentam morder seus mestres Ô, louco Caramba, matou ela Matou a mulher Caramba Caramba, mano A mulher morreu, cara Tadinha Ele simplesmente encheu a cabeça Não, mano Isso é muito triste Pera aí Deixa eu pensar Não tem como fazer nada O autosave, ele foi O autosave, ele foi lá atrás Já era Vamos vir pra cá O cara O Zobax Que toma fogo Parece que todo mundo Tá atacando ele Não O que é isso? Sneak attack Ah, bufa geral aqui Não tem o que fazer Só fica longe Pra não morrer Vem aqui Vem aqui no anãozinho Aqui no bichinho Meu amigo Os caras estão usando barcos Matar esse lobo Matar esse lobo aqui Explode o lobo Tadinho do lobo Ah, bless Negócio é bless Ah, não tem como bater em mais ninguém Se cura É uma pena Cressler ter morrido Foi triste a morte dela Vamos dar um debuff aqui Pronto Touch of Chaos Sério que ele vai ficar lá em cima? Como é que a gente vai acertar ele? O cara tentou me acertar Trouxa Ah, deixa eu ver Toma bandida Meu aspecto do falcão Não Por que você jogou fogo aqui? Ah, pega só inimigo Caramba, doido Olha isso Porra Ferrou O cara tá matando todo mundo Ah, esse urso aqui Como é que eu fujo desse bicho? Ah, tem poção de ficar invisível com a Lindsay? Ah, potion of vanish? Tem Vamos lá Pronto, fiquei invisível Não tem muito o que fazer aqui Eu poderia fazer a mira e matar o urso, mas É um all bear, não é um urso de verdade Fica gigante Cara, e agora? Boa, morreu aqui Hum, talvez não dê pra acertar o inimigo Boa Boa, deu pra acertar essa elfa aqui Touch of chaos Nossa, tô... Sério? Na moral? Obrigado Maneiro o jogo Que legal Uhul É um jogo muito troll, cara Olha isso Olha isso, cara Matou o anão Aê, vamos lá Eu consegui voltar o save Mais uma vez Ah... Eu vou salvar aqui Pra não dar merda O meu save tá bugado Tá falando que a hora que eu salvei é uma Mas na verdade é outra, né? In-game Nossa, que estranho Quer dizer, eu confundo o in-game com a hora Eu achei que tava na hora errada o save Ali tem um wall bear Eu não sei se esse bicho pode ser usado durante a luta Uma varinha de vênish Um amuleto O que esse amuleto faz? Amuleto da armadura natural Você Pronto Pra cá pra frente deve ter alguma coisa Olha isso Move the box Tem parece que uma mecânica aqui Alguma coisa envolvendo armadilhas Essa luta não dava pra fazer daquele jeito lá não Eu tentei um pouquinho É meio... Seria meio estúpido até tentar fazer Caramba, quatro horas movendo caixa? Foda, né? O que tem aqui? Trancado Nossa, Lindsay Que merda, Lindsay A gente ficou tipo um tempão movendo a caixa Pra Lindsay não conseguir pegar as coisas Aqui parece ter um bicho Aqui como é que eu... Um curral meio desleixado por um animal tão grande Será que esse bicho virá pra cima da gente? Se a gente vier por aqui? Por ali o bicho vem Mas por aqui parece que ele não vem Tentou usar color spray Se ferrou Uma coisa que a gente vê pouco nesse jogo É Rogue com adaga, né? São personagens com duas adagas atirando na gente A gente não vê tanto nesse jogo aqui Vamos lá Vou tentar não gastar todos os feitiços nesses inimigos aqui Porque tá foda Deixa eu ver Toma, dois de dano Bate Tudo fraco Tudo fraco, beleza Se aquele All Bear vir pra cima A gente vai ter problema Bora, bandido Bateu logo na mulher aqui Que não podia apanhar, coitada Logo no tanque, né? Toma Vinguei Nossa, por que que ele usa color spray, mano? Color spray causa uns debuffs ridículo Que perde dois e armor class Ah lá, a mulher tá com debuff agora Por causa dessa parada É ridículo esse negócio Parece que ele envenenou ela Uai Linzy Bugou Não deu o buff O buff da Linzy não saiu Toma 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 Caraca, esse cara só apanhou, mano Deu até pena Toma, morreu, trouxa A Valerie tá parada com debuff escroto aqui Tem que tirar ela disso Ah lá, mano Só arqueiro E a Valerie com debuff Vamos lá Não ataca Não ataca Não chegou no range Ah, vamos lá Flechada Toma Fraco Eu tô com medo de ir pra lá e ter problema Vamos vim pra cá Se atacar, vai tomar porrada aqui Vamos vim cá pro meio Atacou, vai tomar ataque de oportunidade O cara tá desesperado pra matar a Linzy aqui, né Eu não tenho muito o que fazer aqui Se eu vier pra cá, é capaz de agrar bicho Vamos vim pra cá devagar Tomou, morreu Tentou atacar, tomou ataque de oportunidade e morreu Pronto, finalizado Trouxa Vim pra cá Ah, desgraça Nojento Será que eu consigo de alguma maneira Evitar o bicho de lutar Vou tentar Olha a Valerie, cara No eterno debuff ali do negócio Morre Toma, explode aí, bandido escroto O bandido deixou a Valerie Ai, saiu Caramba, Valerie Bate e fuder, Valerie Machado Great Axe A gente vai poder vender essas coisas depois Deixa eu ver aqui Ela é muito pesada e custa muito barato Caramba, a gente tá na frente do Stag Lord ali, mano A gente vai sair tipo na frente do cara Não tem nenhuma armadilha não pra usar aqui Na luta contra ele Alguma coisa que ajude a... Não Caralho, a mulher quase foi Eu cliquei na parada ali A mulher quase foi Vamos... Ah... Dar um save aqui O que será que vai rolar aqui? Nesse começo aqui Vamos ver Vamos dar um bless aqui Ativa a musiquinha Raiva Ativa isso aqui True Strike Vamos lá Nossa Ok Do nada começa uma batalha Eu pensei que a gente fosse Ter um diálogo Alguma coisa Mas aparentemente A batalha já começa aqui Eu posso tentar causar dano aqui Eu acho que é uma Acho que é uma boa ideia Vamos ver aqui Vamos tacar essas skills aqui Sound Burst Boa Deu 5 em área Ah lá Chegou a mulher Chegou a Cressley E os bandidos Pensei que ela não fosse vir No diálogo Ela atira na cara Ele atira na cara dela Mas como ela chegou pra ajudar Ela não morre não Tomara que ela não morra ali no melee Estúpida Vamos tacar de novo Esse poder aqui Deu 1 de dano Mas deu Olha só Deu debuff nos outros Cara Linzy Eu subestimo a Linzy De vez em quando Ela é boa demais Galera Esse cara aqui é um mago Será que eu vou morrer Se eu for pra lá Eu tenho medo de morrer Vamos bater nesse Hulk aqui Toma Eu tenho medo de ir pra lá Onde os inimigos brilham Ahn Smite Evil Eu acho que esse cara é Evil Né Provavelmente ele é um cara Um cara do mal Alguém que vai dar problema pra mim Ahn Vamos ver aqui um negócio Alguma poção que dá armadura Enlarge Person Isso aqui é ótimo Vamos lá Vamos ficar grandão Tá fudido O maluco Tentou passar por aqui Vai tomar espadada É o que vai acontecer Ahn Vamos pra cá Pegar esse maluco aqui Tancar Seja lá quem for Donovan from Miss Rock Que são bandidos? Que é isso? Ah, derrubou Boa Pensei que tivesse matado ela Mas só derrubou no chão Só Vamos lá Minha querida Jaito Ahn A morta-viva Mais poderosa Do pedaço Ahn Vamos ver aqui Matar os bandidinhos Que estão ali No debuff São eles que vão dar trabalho Mais tarde Tem que aproveitar Que os bichos estão tontos Pra matar Boa Bora bandida Faz algo Tentou usar skill Vai tomar porrada É o que vai acontecer aqui Tentou usar skill Porrada vai tomar Ahn Eu poderia curar Mas vai pegar em muita gente Vamos usar o true strike Pra bater Boa Os aliados Estão tacando bomba Nos inimigos certos Ae Matou Não Soltaram o urso Galera Ele vai começar A arregaçar Todo mundo aqui Nossa senhora A Miri Tá tomando um monte De facada Nas costas Cara Como é que pode? Ahn Deixa eu fazer Uma parada aqui Esse bicho aqui Não vai Eu não vou conseguir fazer nada Com esse bicho Chega atrás de mim Vem pra cá Ahn Você precisa Clériga A Clériga não riu Droga A Miri Você tem que levantar a Miri Apanhou Usa cura Pronto Usou coraçãozinho De cura Aqui Olha Vem até aqui Leon hands Usou outro Sete Eu preciso manter a vida Da Miri Alta né Boa Tomou choque Trouxa Vamos usar uma poção Boa Com a Valerie Aqui Enlarge Person É ótima Perfeito Perfeito Mano Vou conseguir Bater em todo mundo Que tá em volta Cara Ele fica Trocando de aspecto Mas ele não bate Interessante Aí Matou o lobo Caramba Eu tô dando dano Pra caramba Nesse bicho Mas não tô matando Nenhum deles Vamos vir mais pra perto Aqui Caramba Eles foram pra cima Do Walbear Eles vão morrer Eu já tô até vendo Eles indo pra cima Do urso ali Morrendo Não Nossa senhora O urso Explodiu eles Mano Fez barulho De cocô Eu posso ir pra cima Do urso E fazer alguma coisa Ou não Eu vou ficar aqui Com meus personagens Vamos dar esse Debuff aqui Do cara Pronto Toque do caos Esse cara vai Errar tudo O urso vai matar Todo mundo Matou mais um Matou mais um Esse cara vai atirar Vai morrer Ah não Morreu não Sorte Não Cressler O urso não Caramba Que loucura A Yá A Yá Não entende Que não é pra matar O urso E agora Será que o urso Cai no chão Com a graxa Vamos ver Eu acho que ele se salva Por causa dos reflexos Mas vamos tentar Se ele cair no chão Ele tá ferrado Caiu no chão Morreu aqui Caramba Não dá dano Velho Cruz As paradas Não acerta Vamos vir aqui Poção Toma Bate no cara Eita O maluco invisível Apareceu Impressão Meu ele tá Buffando aspecto Do falcão Em todo mundo 11 de dano Não sei se isso é bom Mas tá bom Não cara Esse urso Sai daí Que isso mano O cara Dá muito dano No melaco Na moral O tanque morreu Ok O tanque morreu Galera Beleza O cara tomou um critão O tanque O tanque só morreu Beleza Legal Nossa Deram três marteladas Na mulher ali Ah matou mais um Vai matar outra Matou a Kressler Nossa Senhora Ah Não sei o que fazer aqui Cara Matei o bicho Boa Matei o carinha Com grito Morreu aqui A Rogue Melaco Você não vai conseguir Matar ninguém Mas bate Deu bastante dano Aqui hein Segura A mulher tá morta Valerie Nossa Errou Acertou Melaco Ah matou Melaco Aí é foda Aí o cara Dá uns O cara Dá umas Paradas Na gente Que eu vou te contar Moderated Wounds O que Falhei Bateu em mim Ok Deixa eu ver Cara Esse cara Tá morrendo Mas ele Tá Ele é muito Forte Será que dá Pra matar Com o resto Do grupo Não Esse All Bear Vai matar geral Olha isso Cara Complicado Né Vamos ver Falhou Ah Morreu todo mundo Aqui Ah não Consegui explodir O cara Por incrível Que pareça Nossa senhora Meu Deus 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 Aí Vamos lá Voltei aqui Maluco Vamos tentar Fazer a A luta Eu dei uma Limpada aqui Vamos tentar Fazer esse Bicho aqui Ficar do nosso Lado Eu acho Que dá Olha isso O All Bear Enjaulado Parece Preocupado Ele dá Rugidos Leves Quando você Se aproxima Parece forte O suficiente Pra sair Da jaula Olha Tentar Acalmar Funcionou O All Bear Parece ter Aguentado Algum tipo De Abuso Recentemente Provavelmente Nas mãos De um Certo Druida Ele tá Assustado Com raiva E quer Vingança Aos seus Ofendedores Ele parece Entender Que você Não é um Deles E provavelmente Não vai Te atacar Olha Sair da Jaula Ele vai Ele vai Nos ajudar Na luta Contra o Stag Lord Vamos Ele vai Ele não é mais Uma ameaça Pra gente Ok Ok Vamos salvar Aqui E esse All Bear Vai ajudar A gente Na luta Contra o Nojento Ali É Maluco É isso Vamos lá Vamos bufar Todo mundo É agora Bless E True Strike Com você Vamos lá Eu acho Que agora Vai ser Mais fácil O bicho Vai vir Junto Com Os nossos Aliados Aqui Deixa eu ver O que eu vou Fazer Aqui Eu vou pegar Isso aqui Como bônus Ao invés De ficar pegando Outros bônus Aleatórios Eu vou Tentar dar O Bleeding Touch Em você Falhou Porque Meu jogo É bugado Meu Deus Do céu Derruba No chão Não funcionou Se eu tentar Derrubar esse cara No chão Ele vai morrer Nas porradas E Essa mulher Vai morrer Também Ela tá vindo Muito na frente Essa mulher Ela tá morta Ah cara Não Não bate No melacos Não Dois inimigos Que tem que ser Focado Hard Né Esse cara Aqui E o outro Aqui Que tá aqui Na frente Se eles não Morrerem Rápido Ferrou Deixa eu ver Se dá pra Matar ele Rápido Esse aqui Eu acho que dá Pra matar Rápido Aquele Dovan Não sei o que É muito forte Também Cara Maluco Ignorante Da desgraça Esse Rogue Não sei se dá Dano Não Ele consegue Dar um Sneak Ataque Mas Sacumé Né Dar dano E ser forte São coisas Diferentes Vamos lá Poção De enlarge Seria bom Mas acho que Bater Nesse cara Que é melhor Boa Tá apanhando Trouxa É insano Cara Vem até Lobo Vamos lá Boa Porrada Por isso que É bom Buffar True Strike Logo de comecinho Aquele maluco Ali com a poção De barco É muito forte Isso aí Taca a bomba Deixa eu ver O que eu faço Aqui Com essa personagem Aqui Nossa Errou Feio Maluco A Jato Errou Errou feio Cara Como é que é Tão feio Assim Matou O cara Matou O maluco Que veio Comigo Obrigado Tá Tem alguém Tem alguém Tem alguém Tem que desmaiar Porque esse negócio Tá muito chato Alguém aqui Tem que ser apagado Pra não atrapalhar O combate Aqui Deixa eu vir Aqui Esse aqui Não vai funcionar Aqui não vai funcionar Nem aqui No pequenininho Talvez funcione Será No pequeno Não funciona Não adianta Esse negócio De fazer rir Só deve funcionar Em quem é Ranged Mago Essas coisas Porque nos Melee Não funciona Ó o cara Batendo melaco Velho O cara encheu Melaco De porrada Velho Vamos lá Errou Feio Deixa eu ver Se dá pra matar Poção De ficar Grandão Vamos lá Deu um porradão O cara Tá morrendo Stag Lord Se bufando Uma hora Ele vai matar Alguém Uma hora Ele vai só Dar um dano Ferrado Em alguém Alguém Vai morrer Boa Esse aqui Tá morto Acabou Com esse cara Morto Eu vou recuar Pra cá Vamos recuar Mais pra cá Pra fazer os inimigos Virem pra cima O foda É a Kessler Morrer Cadê o Albert Que não aparece Ih a jaula Tá aberta Mano A jaula Tá aberta O urso Vai ajudar A gente Vai lá Urso Vai lá Carinha Com esse bicho Do nosso lado Vai ser muito fácil A gente só tem que Recuar agora Pro bicho Fazer o estrago Eu poderia Dar fear Nesse maluco Aqui Será que funciona Acho que é melhor Bater Não é Divine favor Tava desativado Nossa É cada merda Que acontece Não tem nem como Andar aqui Nossa Eles querem Porque querem Matar a mulher Que já tá morta Vou derrubar A rogue Não funcionou Meu Deus do céu Não tá funcionando Ninguém A habilidade De derrubar No chão De fazer risada Vai lá Bateu Bateu Caramba Ela tomou A mordida Chegou alguém Invisível Aqui No meio No meio Da gente Tem alguém Invisível Aqui Não tem Tem um aleatório Invisível Aqui É o tal Do Donovan Deixa eu pensar O que eu vou fazer Com esse merda Vai tomar Smite Evil Deu miss Obviamente Mas acho que ele apanha Poçãozinha Deixa eu usar Alguma coisa Nesse cara Aqui Pra ele não bater Não acerta Ah não pega Ah Poção of Age Beleza Vai ajudar a gente A acertar as coisas Depois Não pega no cara Não pega nada No cara Wand of Bane Tacar uns Tacar uns debuff Em área Aqui Vai lá Coruja Vai lá Coruja Deu Nossa Nossa Ele tá no Concealment Não vai acertar Alguns personagens Estão ajudando Pra caramba Na luta Outros são inúteis Vamos lá Deu miss Maluco Ah cara A Jato Só erra os ataques Eu quero andar daqui Com a Lindsay Cara Eu tenho Eu tenho Eu tenho ideia De que esse cara Vai me matar Vamos vir aqui Ah Poção de cá invisível E vaza daqui Sai daqui Lindsay Esse cara vai te matar Vamos ver Vamos lá Arqueiros É pedido demais Pra vocês matarem Alguém Ah Equipa isso aqui Poçãozinha Errei Amiri Vem pra cá Boa Acertou Amiri tá gigante O ataque dela tem um alcance absurdo Matou o urso Nossa Ele deu duas facadas no urso Deixou o urso doente Nossa senhora As flechadas do Stag Lord São fortes Vamos bater Toma Dá pra matar Dá pra matar esse cara Dá pra matar esse cara aqui Esse cara não é tão forte assim não Esse maluco aqui Vamos acertar esse cara aqui Pra ele não fazer nada Boa Dei o toque do caos Desgraçado Tá ferrado O maluco Meu maior problema É como que eu vou bater No Stag Lord O Stag Lord Tá lá em cima Matar a Kessler Aí é foda né Boa urso Boa urso Esmagou o inimigo Tadinha da moleca Ela tentou ajudar a gente E morreu Deixa eu ver Pelo menos Ela morreu matando alguém Que é Pelo menos ela morreu lutando Por uma causa justa né Eu vou tacar o osso Nesse merda aqui Toma Sete de dano Lindsay Deixa eu ver Heroísmo Namiri Pronto Ela ganha um bônus Ferrado aqui Bate aqui no desgraçado Eu vou usar uma poção fraca Curou 5 Obrigado Amiri Será que eu deveria correr pra cá Eu vou correr pra cá Pra bater naquela mulher lá em cima Na clériga Tomara que o Stag Lord Não me mate Cara ele só mira Na mulher de escudo Vamos vir aqui Leão 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 rende os outros Só 2 Aí é foda né Jogo Tá de sacanagem né 2 Leão 2 de cura Pô Explodiu o maluco Caraca Explodiu o maluco Vamos curar aqui Pronto Agora fez uma cura Boa aqui Vamos lá Arqueiros A sua líder Morreu Ih cara Agora que eu tô vendo O urso Não vai pra lá O urso Não vai bater no Stag Lord Galera Que estranho Vamos lá Como é que eu subo até lá Pra bater no Stag Lord Vamos deixar Derrubar essa moleque no chão Não funciona Nunca funciona Eles tem um will muito alto Esses personagens aqui Pra esse tipo de debuff Nunca funcionar Caramba A mulher tentou castar Morreu A mulher tentou castar Skill Morreu galera Aparentemente Meu Deus Do céu Para de atacar Os outros Vamos tentar curar A mulher aqui É o jeito Eu tive que castar Essa cura aqui Não sei se pegou No Stag Lord Também Mas eu tive que usar Essa cura aqui Cara Não parece que dá Pra subir ali E bater no Stag Lord Não é? Qual a impressão minha? Parece que dá Pra acertar As paradas nele Mas não dá pra subir Dei 7 de dano Nele ali Talvez dê Pra causar Um estrago Nele daqui de baixo Mas subir Eu acho que não dá não Vamos vir aqui Será que dá pra dar Um dano em área Aqui e pegar os dois? Dá Boa Pegou o de baixo Deu o debuff nele E aí Stag Lord O que que eu faço aqui? Ela bate Não bate? A Miri acerta Porque ela tá embaixo E gigante Cara Cada vez que ele dá Umas flechadas No meu personagem Eu fico pensando Ele vai matar Vamos lá Melaco Fica gigante também Fica gigante também E acerta esse merda Smite Evil E vem pra cá Pra poder bater nele Ah tem como bater nele Nossa tem como dar a volta Aqui pra bater nele É foda Mas É compreensível Wand of Bane Pegou Ele tomou todos os debuffs ali Tomou fear E um monte de coisa Esse urso tornou a luta Com Stag Lord Muito mais fácil Tem que dizer pra vocês Eu achei que fosse ser impossível Mas esse urso aqui Vou tacar fogo ali agora Toma Stag Lord O raio Falhou? Falhou ou não pegou? Parece que não pegou nele O raio Chato pra caramba Isso hein Vamos lá Poção 14 de vida Taca fogo aqui Pegou nele Amiri bate nele Erra Tudo Toma 31 Ele vai morrer Stag Lord Vai morrer Eu não quero ir até ali Bater nele Cara Muito longe Muito perigoso Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui Não tem nenhuma varinha não Vou jogar ácido nele Ácido ribonocleico Ácido nucleico Ribonocleico Toma Não funcionou direito Mas toma Os arqueiros Tão ajudando aqui Nossa Eu tenho que subir ali Cara Ué Não tem mais ninguém pra cá não? Eu pensei que fosse ter inimigo aqui Eu tava dando uma limpada nos inimigos E tinha inimigos ali Ué O pergaminho funcionou de novo Meio que a minha ação é cancelada toda hora Eu tento usar o pergaminho consigo Pronto Pura morderada Ahn Onze Tá morrendo Ele só bate na Valerie Vamos lá Stag Lord Mata-me lá Ah droga Ah o anão também Vamos correr pra lá Deixa eu ver Wand of True Strike Acho que não tem mais o que fazer Dazed não funciona Tem que ser tiro Nossa A Lindsay não dá dano nenhum nele Ah não acerta de baixo pra cima Vai Amiri Ah morreu Morreu maluco Eu não posso cair Depois de tanto tempo Eu aprendi a ficar de pé Eu O Stag Lord Se agarra em algo Parecendo um amuleto No meio dos seus dedos ensanguentados Ahn Parecendo que estava colocando As últimas esperanças Esperanças naquilo Você ouviu Você ouve um som de estalar Então um sinal Um sinal explode diante do Do peito do Stag Lord Ahn Seus crimes não podem ser perdoados Olha Eu sei a dor que você Teve em sua vida Mas isso não Tira as atrocidades que você fez Seus crimes não podem ser perdoados Lawful Neutral Eu sou paladino O que você sabe sobre os crimes? Eu não pude tolerar Eu fiz tudo o que ela Ela quem? Caramba Derrotamos o Stag Lord Ela quem? Que ele estava para falar ali para a gente Amuleto quebrado Arco Armadura Elmo Bota Bracelete Meu irmão Quanto item Beleza Great Club Uns bonequinhos de brinquedo Queijo Armadura de Leather aqui Espada Pega tudo do cara aqui Pega diamante Rapieira do maluco Eu estou lá É A outra morreu Tadinha mano A A nossa aliada já era A Cressler Ela usava uns machadinhos Eu não vou nem pegar Eita Mais bandido aqui Olha isso cara Do nada o combate Cara Já acabou o jogo Vamos fazer esse último combate aqui Eu jurava que não tinha inimigo aqui Eu jurava que eu tinha feito o que tinha que fazer Para sumir com eles Mas parece que tinha Eu estava com medo de no meio da luta Trigar esses inimigos aqui Mas eu pensei que não tivesse mais Matar os caras aqui velho Que merda Vamos lá Vamos acabar com eles Essa luta foi bem difícil No começo Aí depois que eu descobri Que dava para usar o All Bear Ela foi fácil Comparível que encresça Vamos bater aqui Toma porrada Bandido Bate Não tem mais o que fazer Só atirar Toma Esses inimigos são bem fraquinhos Pelo menos Por enquanto Eles não estão dando problema Para a gente Aê Morre Desgraça XP né galera A gente já matou o Stag Lord Era só ir embora Mas um XPzinho Não mata né Deixa eu Da Leon Hens Da mulher aqui Pronto Acho que eu limpei Até a fadiga dela É impressão minha Ou só tem arqueiro E gente com escudo aqui Eu vou morrer Cara Desse jeito eu vou morrer Galera Vamos curar aqui Porque Arqueiro e gente com escudo Eu vou morrer aqui Vamos ver Eu até consigo Eu não ativei a parada de raiva né Era isso que eu tava preocupado O boneco não tinha ativado o negócio de raiva Vou jogar graxa lá no fundo Pronto Deixa os malucos lá Com a graxa ativada Que eles caem no chão Eu acho Que isso Não morre Tem um dos caras lá do fundo Que tá em stealth Então a graxa Vai ajudar a manter o cara no chão Se ele encher o saco Da gente Não quero ficar tomando Hit kill de stealth não Olha isso Ai Duas flechadas cara Que babaca velho Touch of chaos Deu miss Tá de sacanagem Vamos pra cá Morre Morre Toma Mordida Vou usar de novo isso aqui Ou não precisa Acho que não precisa né Cara não tá saindo os feitiços da Lindsay O magic device tá falhando Estranho Não era assim antes Toma porrada de foice Aê Matei a mulher Pelas costas Mas matei Eu sou um canalha Sou Mas matei Maluco Acerta esse cara Alguém Alguém acerta esse maluco Boa Quatro Esses caras são fracos Tem pouca vida Esse aqui é imortal Já percebi Deixa eu ver Bleeding touch Tá Ele vai sangrar agora né Eu acho que ele vai sangrar agora Provavelmente Se ele andar Sei lá Ah mano Eu Eu fui pra cima da graxa Cara Se eu cair eu vou Se eu cair eu tô fudido O cara erra tudo Mata a Miri Boa Explodiu o maluco Trouxa Explode que nem cocô Vamos lá Toma crítico Charja Vamos vir pra cá Nem que eu caia Cai Tem problema não Ácido Nesse maluco Errei também Maravilha Tomou Tomou ataque de oportunidade Trouxa Vai Bate em mim Toma Toma Desgraça Vou passar por aqui Cair Ah mano Eu vou parar de trolar Vou começar a jogar direitinho Pra gente chegar aqui Toma Sete de dano Desgraçado Toma Ácido Filho da Ah Morreu Cara Acabou né Eu espero que tenha acabado Porque Parece ter um monte de coisa aqui Cara Item Coisa escondida Eu podia ter vindo aqui antes Mas não ia fazer diferença Armadilha Desarmei Bom é isso Com o Stag Lord morto O que será que a gente faz agora Só volta Temos que achar o pai Do Stag Lord O O druida Enlouquecido Agora Tá escrito ali na quest Será que o pai dele Vai tá aqui dentro Eu não abri o luxo Dessa mulher aqui Vamos ver Ah Todo mundo pôr de nível Agora Aqui não tem nada Pra pegar Vamos ver Será que o pai dele Vai tá aqui Não parece que o pai dele Está aqui Filhos pródigos Blá 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 Não sei o que Estudou Isso aqui não tem nada a ver Com o Stag Lord não Isso aqui é um livro Sobre um Outra pessoa Caramba Tem armadilhas Em todo o quarto Do maluco Cara Deixa eu salvar aqui Porque Se eu morrer Tentando desarmar Armadilha Eu vou ficar Com muita raiva Cara Tem armadilhas Em todo o quarto Do cara Uma adaga Uma armadurazinha leve Ferradura Tem um monte de coisa Aqui maluco Garrafas de vinho Vazias Ele ficava bebendo Aqui os caras Eternamente Martelo leve Que eu vou pegar Pra vender É claro Parece um negócio Ali pra gente fazer Uns puzzles Negócio pra apertar Na parede Uma cama de luxo Parece que ninguém Tem dormido nela O segredo Do não sei o que O overlord Blá 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 Tem uns livros Aqui Cara Que vai dar um dinheiro Isso aqui Eu estou lá Aê Desarma Falhou Boa Consegui Parece que aquele É o druida Louco Não é? Parece que esse Aqui é o pai Do Stag Lord Vamos falar com ele É ele mano É o Nugra Não tem como Falar com ele não O cara enlouqueceu O cara saiu louco Pra atacar a gente Não Lindsay Não era pra ter andado Até aqui Não era pra ter andado Até aqui não Como ela não tem visão Ela andou até ali Pra castar magia Ela é burra Quer dizer Não Lindsay Você não é burra Não Lindsay Você só Não devia ter feito isso Olha O End of Three Strike Pronto Vou ter que vir pra cima Olha só A Mona Lindsay Tá na frente Porra Lindsay Sai Fica aqui atrás Dos amiguinhos Pra tu não morrer Lindsay Ativa a light Em você Sei lá Pra iluminar Nossa senhora Olha a skill Que o cara usou Toma frasco de ácido Nojento Burro Vou me curar aqui mano Deixa eu vir pra cá Ele tem que vir pra cima Ele não pode ficar ali Parado Toma fogo Toma Tá queimado E com ácido Agora Trouxa Vou ficar aqui Com a personagem Aqui Será que ele me mata? Vamos vir pra cá Três de dano Olha Tomou ataque de oportunidade Tentou fazer alguma coisa Com o Harry em ele Talvez sabotar O nosso anão Amiri Entra e bate Nossa Não dá dano Deixa eu ver O que eu faço Deixa o melaco Aqui fora Vai Deixa o outro Aqui fora Também Opa Nossa Apanhei de volta Bati no cara E apanhei de volta Magic Messiah Toma Não errou não Por que que fica batendo no velho? Por que que você tá batendo no anão? É anão fóbico? O cara tem anão fobia Eu vou Ela é morta viva né Bate Pronto Ela cai no chão e levanta Ela é morta viva Pronto Achamos o Druida Que era o pai do Stag Lord Acabamos com ele A armadura dele E um bilhete Vamos ver aqui Ele chama ela de novo A rainha dele Ele bebe Ele chama ela Ele bebe de novo Eu não tenho ideia de quem ela seja Não consigo dizer se ela existe Fora da visão bêbada dele Mas eu sei que Ele vai chamá-la Então Ele vai ficar com raiva Gritando que ela não veio Então ele vai vir até mim Eu obedeço as regras dele Eu faço o que ele diz Eu fico em silêncio Até que ele me permite falar Mas ele ainda me bate Toda vez que ele bebe Fica com raiva Ele diz que eu vou Que ele diz que vai queimar minhas mãos Com ácido da próxima vez Será que eu serei capaz de escrever? Olha Pai do Stag Lord Eu diria que você Merece né Pelo que você fez seu filho passar Você merece isso Bom Então o Stag Lord Foi enlouquecido De alguma maneira Por alguém Ele foi enlouquecido Por alguém Que é a rainha dele Interessante isso Vamos ver se tem alguma coisa Pra descobrir aqui Tem um botão na parede aqui Não tem? Não Era impressão minha Vamos ver os itens dele Mano Rapidão Isso não é pra mim Isso não é pra mim Isso não é pra mim Cadê? O elmo dele Dá bônus de ataque roll Pra todo mundo O cinto que dá constituição Esse aqui dá o que? Uai Explorer Ah os dois Os dois dão bônus de constituição Isso aqui é bom pra arqueiro Essa capa é boa Pra Resistência a gelo Essa bota é É pra mobilidade Meu Deus do céu Vamos lá Archery Essa aqui passa pelos Cheques de mobilidade Acho que é boa Pra esses personagens aqui Tipo a Jaitl É de elfos né Elvenkind A parada Proteção Não sei se morto vivo Precisa de constituição Morto vivo tem Constituição negativa Vamos lá Constituição pra você Um anel de proteção Ou um anel de resistência A inverno É Pronto Capa de resistência a gelo Eu vou colocar no meu personagem Essa porra Pera aí Pronto Coloca no meu Linzy Coloca uma capinha Destreza Cinto de destreza Ela já tem Acho que a Jaitl Precisa de cinto de destreza Né E proteção Beleza E tem umas paradas aqui Ó Shane shirt Acho que não né Vamos lá Essa Essa Ride Armor É melhor pra você Essa Light É boa pra Linzy Pronto Essa daqui é bem melhor Pra ela As demais armaduras Eu vou guardar As outras armas Por exemplo Savage Ball Será que ela pode usar? Ela pode usar Maluca Ser um arco muito longo Pra você Não é Linzy Caramba Mano Deixa eu ver Uma parada aqui Será que eu peguei Outras coisas Eu peguei Proficiência Com Com alguma arma Eu acho que eu não peguei Proficiência Com nenhuma arma Então eu vou usar Esse arco Com ela Por algum motivo Parece ser bem melhor E o fato dela Poder equipar Também é incrível Normalmente Ela não poderia equipar Não tem nenhuma espada Boa Duas mãos Uma mão Ó Essa é uma bastarda A de choque É melhor Agora que eu tô vendo A de choque É tão boa Bom Vamos vazar Lá no Oleg A gente Descobre o que vai fazer Com isso aqui Mano Caramba Matamos o Fodendo Stag Lord Ou sim Vai ficar morando aqui É do Pertence ao urso Agora esse lugar aqui Se aquela mulher Tivesse viva Ela provavelmente Viveria com a irmã dela Né Agora Mas A coitada faleceu Durante a luta Vamos embora O mais rápido Possible Será que eu vou conseguir Chegar lá Ou eu vou ter que Eu vou pegar as armas dela Vai Pronto Pega os machados Da Kressler Ah Não tem nada aqui Azul né Eu não quero deixar Item azul pra trás Ah Heavy shield Não Acho que não tem nada azul Aqui não Tchau Vambora Ae Chegamos Ó Valerie Valerie encontra você Próximo do trading post E toca você no seu ombro Melaco Posso falar com você? Agora que o Stag Lord Foi derrotado Você é o verdadeiro Herdeiro das terras Jamande Aldori Vai endossar você E te dar o título De barão A garota olha pra você Com interesse E um pouco de apreensão O que você vai fazer Quando sentar no trono Melaco Por favor Não diga que não pensou nisso Cara Tem muito trabalho A fazer né Ah Tem muito trabalho Pra fazer Ah Expulsar bandidos Fundar um estado Proteger o povo comum Valerie concorda E ela Concorda Aliviada Pra ser honesta Eu não tinha Eu não esperava essa resposta De você Você é uma pessoa nobre Melaco E eu tô feliz Que eu posso servir A você Caramba Legal Vou comer Essa mulher Eu vou comer A Valerie Eu vou comer É só falar Pro Oleg Que a gente matou Ah O Stag Lord Se foi Achamos a fortaleza E mandamos o vilão Pro Oblivion Mas primeiro Eu vou vender as paradas Aqui Ah Offer Pronto Deal Vende escudo Vende tudo Que não for Azul Que não tiver Mais um Tudo isso aqui Eu vou guardar Essas paradas Tudo que não for Mais um Eu vou vender Ah Esse club Eu vou vender Também Tudo que for Meia boca Eu vou vender Os demais itens Vão ficar O Stag Lord Se foi Matamos ele Oleg Olha pra você Com respeito E admiração Ah Que bom Talvez agora Possamos viver De verdade Em Stolen Lands Nas terras roubadas É melhor do que Sobreviver Oleg Dá uma Aliviada Sem dúvida Mais pessoas Vão vir pra cá Agora Tenho certeza Que isso melhorará O comércio Mas o barulho Que eles vão trazer Com eles Bom Isso não é Isso não é Nosso problema Espero que Aposto que você Não pode esperar Para ir pra Restove E reportar a sua vitória Olha Ah Eu ainda tenho Umas coisas Pra fazer aqui Depois eu vou Caramba Mano Bom galera Ah Eu vou encerrar Por aqui Ah Depois eu volto Com mais gameplay De Pathfinder Kingmaker E nós somos reis Agora Aparentemente Nós vamos receber O título de baronato No próximo episódio Obrigado por terem assistido Fui